Galera, vai rolar agora rinha de subs do Kaze contra o Given. Já chegamos nos Esmeralda e eu preparei um time insano, galera. Tem o Walsh de Yasuo, Shen Tinella, galera, que só joga de Shen, um dos mais brabos do Esmeralda. Temos o Yed, o melhorzinho de AD Carry, Chiboya, cria da live pra complementar com esse seu Hakan. Será que eles invadiram a parte de cima? Continua. Aqui tem o Ard, se alguém tiver o Ard, dropa aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, talvez eles... Aqui, 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 fica aqui, fica aqui, fica aqui, todo mundo, fica aqui, fica aqui. Vem cá, 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 vem cá. Vem legal, vem legal, vem legal. Vamos entrar. Ó, alguém joga o Mombard no Red, só no Red, só no Red. Aqui, 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 aqui. Pega o Patrox, pega o Patrox, pega o Patrox. Ah, cuidado, Ard, 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 calma, usa as skills, guys. Usa as skills, guys, consegue? Consegue usar as skills? Baixa no Given, no Given, no Given até o final. Tem meu dano lá atrás, mata legal Vai que você ganha Pode ir, pode ir Voltou Putz, isso deu muito ruim Deixa eu ver se eu dou um dano aqui Vai batendo, vai batendo Vai batendo, sem medo Tá bom, tá bom, eu parei de ir Cara, o foda Precisa não, o foda é que a gente gastou A gente gastou as skills no Atrox E ele flashou, tá ligado? Isso foi terrível Eu achei que ele ia continuar E ele deu um passinho pra trás Meu Deus, eu vou empatiando Galera, ele gastei o meu smite Eu gastei o meu smite Cara, fui fazer a Django 150 de vida, véi It's over, mandaram Cuidado que o Django dele pode tá aí, viu Pelo jeito que ele tá jogando Ô, paizão, você vai solar o given, é isso mesmo? Caralho, esse menorzinho é zica, véi Tô aí no mid, tá? Se quiser esperar, tá, o blue dele tá Calma, calma, calma que eu tô chegando Eu só tô sem a barrigada, ó Pode surfar, pai, pode surfar, paizão Cuidado, com cuidado, com cuidado, com cuidado, Pit Tá suave, só dá uma empolgada ali Consegue vir? Quem que tá vindo aqui? Quem que pingou que tá vindo? Pode vir Tô morto, não Deixei a wave boa pra tu Volta pro bot Se passa, cacau Achei que nós iam matar eles ali, ô Oxi, mas alguma coisa foi estranha, véi Tô aqui no bot, hein, mano Se quiser criar, ó, cuidado top Tem flash na MF Então vai, então vai É ela, é ela, é ela, é ela Eu fui Foi eu, dois Ih, tanquei um Pode matar, paizão Pode matar, pode matar Isso Ó, ele vai querer ir pra lá agora, ô Oxi Vamos lá, vamos lá no meu blue É lá no meu blue, viu O Xen tepou, a gente pode ir pra lá mesmo Bora Pode comprar, paizão Pode comprar Tá bom, se vocês não perder Minion, tá bom Puro Ghost Não, galera, às vezes o cara viu que ele desceu na caruda O cara não vai dar Ghost na rinha de subs Se o cara fizer isso, ele vai perder o... Perdeu o Bilal Deu Ghost na rinha, perdeu o Bilal Eu vou startar a larva na real, viu, véi Recua legal vocês aí Se os cara mear aí, vai me avisando Tem o Atrox pra matar top também Acho que o Noc pode estar pelo drag, viu, galera Vocês conseguiram guardar lá a qualquer momento Eu acho que estou drag mesmo Tô indo pro mid agora Tô aqui, paizão Ó, no mid, no mid, guys Consegue, consegue Você que vai... Levanta, 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 levanta Cuidado, com cuidado, com cuidado, paizão Com cuidado Ó, o Xen, o Xen chegou Vem, 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 Xen, vem, Xen Vem, 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 vem Ele deu o Deixo do Flado Eu peguei o CMEF Hum, jogaram bem aqui Hum, jogaram bem em mim Mas como é que está vocês? Eu matei aqui Era melhor você ficar com a gente Era, era Não, eu joguei mal Eu fui querer matar o Given. Eu não sei se eu tomei flash, velho, de alguém. Será que foi flash, guys? Pode jogar folgado no Given, viu? Que ele morre pra nós. Pode ir, paizão. Pode ir. Usa tudo, usa tudo. Tá fácil. Consegue? Ajuda no Nock agora? Se você matar ele, God. Vou vazar, mano. Boa, boa, boa. Nossa, você saiu bem aí. Bom, o bom é que foi o ult do Nock, tá ligado? Então, era bom timar, mas eu vou falar que é mais de 100 segundos a ult dele, velho. Shen tem ult, guys. Se vocês precisarem, vocês falam. Eu posso continuar roubando o campo aqui, oh, Shen. E vou manter porque eu quero pegar as larvas, viu? Oh, legal a bot chilene vim, hein, mano? Gostei. Ó, eles começaram a subir. Eles querem larva também, viu? Pode vir todo mundo, então. Será que eles startaram já, guys? Startaram, ó. Ladrão. Peguei a primeira. Então bora, então bora, então bora. Ó, já dei o Rzinho e aço. Tem o Given, guys. Cadê o Tido Shein? O Tido Shein? O Gragas, o Tido Shein? O Tido Shein? O Tido Shein? Boa. Boa. Maceta, guys. Maceta, maceta. É vocês, é vocês. Só vai. Bora, caralho. Vamos embora. Não vai perder pra esses cansados, não, viu, velho? Beleza. Oh, nice move. Bela pressão do bote. Agora é tudo no dragão, galera. Aonde que foi? Aonde que foi? No mid, no mid, no mid. Tá vivo? God, mano. É super bom, mano. É o bot. Oh, tenta bater a pressão com ele, viu, Shein? Não deixa ele descer de graça. Oh, pagode mid, guys. Pagode mid. Ai, mano. Eu errei meu clíncio, velho. Vou matar a MF aqui, rapaziada. Cuidado, cuidado, Diba. A gente quer sair, tá? Se conseguir salvar a God. Matei a MF. Nossa, quase que minha barrigada voltou, viado. Mataram a MF, falaram? Ah, tá. O Yas. God. Mataram a... Azaia. Mano, os dois jungle tá mortos, então eles não vão pro Drake ainda não. Então tá suave. Eu vou querer nascer e ir pra lá reto. Pode ir pra cara, guys. Pode ir pra cara. Pode ir pra cara. Entra aí, entra aí. Hakan. Hakan levantou, pai. Continua. Vamos, minha família. Vamos, minha família. Vamos. Ó o Giv, ó o Giv, ó o Giv atrás. Boa, dragão é dele. Ó, cuidado com a MF. Tá sem flash ela, não? Tá sem flash. Vamos pegar a Torre Aça. Vamos pegar a Torre Aça. É melhor. Galera, tá lindo. Eu tô gostando, velho. Essas aqui, o que nós tá pegando aqui é benção. Ó, tô dando B, mas eu tô do seu lado, se ele aparecer. Eu tenho time em 3. Só sai, só sai. Tá bom. Já mosquei a play. Ah, foi eu. Eu saí do mato. Eu não quero atrasar meu B e nós correr pro Arauto, tá ligado? Eu acho que é uma play melhor. Limpa as wards só, bonitinho. O Giv não tá, o Giv não tá. Beleza, beleza. Então, é legal estar, tá? Cuidado pra não morrer bot, tá? Matou o Giv aqui, matou o Giv aqui. Tá, em pé. Cuidado, paizão. Cuidado. Vai jogando no talento aí, a bot lane. Ô, o Yas. Mas tá pitbull Yas, tô gostando, viu? Ué, se liga Yas, você tem ult? Não, não, não. Tá, tá, eu vi. Ai, o foda que o bot vai cair free, né? Mas agora a gente luta aqui tão firme, velho. Lutar firme. Pega a torre, guys. Pega a torre, pega a torre. Vou atropelar, hein. Ó, dei em sec o noque. Beleza. Ó, raca, raca agora, raca agora atrás. Cuidado com a ult da MF. Boa. Quer bater na torre? Quer bater na torre? Vou ter que voltar, vou ter que voltar. Tem o Minion. Tá, então volta legal, volta legal, guys. Eu quero levar essa torre, viu? Quero levar essa torre. Só sai agora, bonitinho. Sim. Ele morre, ele morre. Tem ult, pô. Ele sai de cria, vamos ver. Hum, foi derrubado. Defende top só, então. Eu pego esse mid. Se para não deixar a torre cair, acho que pode ser a cal. Vou puxar o bot aqui. Não. Foi mid, foi mid, foi mid, ult do noque. Vou ver se eu consigo sair vivo dele aqui. O Rakan tá descendo. Eu nasço em 10, eu nasço em 10, eu tenho ult. O Rakan e Irelia descendo. Aham, eu vou saindo, deixa eu saindo. Eu nasço em 5. Eu só quero sair, viu, Yas. Irelia atipou. Uh, teve TP da Irelia. É você, dog, é você. Meu Deus. Eu vou te ultar, eu vou te ultar. Vai, paizão, vai, paizão, vai, paizão. Bora, minha família. Já pega esse Adrox cansado aí. Vamos, meus meninos. Vamos, meus meninos. Já pega o Givin também. Beleza, cheizão, aquele taute, cheizão. Caralho, esse Aça é muito bom, viado. Morri. Vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, pegou, 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 pegou. Caralho. Boa, galera. Meu Deus. Ele tá sem flecha esse aí. Que isso, cara. Vamos fazer dragão, guys? Sem over. Dragão sem over. Dragão sem over, guys. Dragão sem over, já pode startar. Então bora, é dragão, hein? Dragão, guys, dragão. Só burstar, guys, é nosso. Dá pra se pá entrar naquele blue deles, mas eu acho que é um pouco over, né? A Azaia tem que dar B. É, tão me carregando mesmo, galera. É isso, velho. É isso que eu quero ver, viado. Esse é o intuito. Eu subo, eu subo. Guys, isso que a gente só chegou no Esmeralda, mano. Imagina no Diamond, Mestre, Grão Mestre. Nossa, eu tô longe, hein? Boa! Com talento aí, hein, guys. Cuidado, que miou todo mundo mid. O Gavin tá subindo, o Gavin tá subindo. Tô aqui também, tô bom na cara aqui. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Tá. Agora pega a torre do top mesmo e o Shen proteste T2. Ó, começou a subir a bot lane, eu não sei cadê o Given. Se pá, pode ter TP costas, mas eu tô começando a subir. Eu tenho a última. Ah, tá sem? Ele sepou na última. Eu tô aqui perto de vocês, pô. Quer matar ele aí, Shen? Quer matar ele aí, mano? O meu reset tá bufado ainda. Tá pra matar. Só que pode estar guardado. Ih, para o B, para o B, para o B, para o B. Ai, não conseguiu. Eu ia falar pra ele startar Baron, viado. Ele vai ficar aqui, ele vai ficar só segurando, esperar eu tá. Dá pra startar o Baron. Dava, dava. Mas agora eu vou pegar meu item também, pera aí. Mano, se vocês quiserem fazer essa playbot, vai. Vai lá, Rakan, eu fico perto do Baron. Fica aí o Yasu mid. É no mid, né? Tô indo, tô indo. Flacha que eu tô chegando. Boa, boa, protegida. Mano, quer comprar na Wave aqui agora? O Yasu? Dá, 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 dá. Então vamos, vamos comprar. O Gavin tá subindo, o Gavin tá subindo. Ele vai chegar pelas costas. Vamos, Barro, vamos, Barro, guys. Vamos, Barro, vamos, Barro, vamos, Barro, vamos, Barro. Não vai encontrar o Atrox, hein? Vem cá, vem cá, vem cá, onde eu tô? Vem cá, onde eu tô? Lissartar não, vem cá, vem cá, vem cá. Acho que o Rakan vai dar a cara. Oh, engage, engage, é família. Engage, é família. Estourou, calma que estourou. Joga legal, joga legal, meu galera. Joga legal, pá. Não dá pro vencido não, pá. Ignitei o Atrox. É vocês, é vocês que eu tô out, tá? Matei minha. Boa. Consegue ajudar eu? Consegue ajudar eu? O que que você tem? Eu tô out em dois, tô out em um. Marrigada, marrigada, marquinha. Boa, boa. Braca, vai batendo, Xem. Vai batendo que eu volto daqui a pouco. Eu luto, eu luto. Tem out, quando você tiver fala. Tem dois, um. Bora, caralho. Vamos. Vamos tentar levar esse atrox por causa das larvas. Vamos arriscar, vamos arriscar. Quem não arrisca, não petisca. Tá, eu vou dar mais um W, aí você que tem que levar, viu? Que eu não posso morrer por causa do Baron. Fui embora. Mano, voltou o R do Notch, hein, velho. O jogo tá difícil, cara. Tá muito massa, mano. Pô, agora é o Rakan deixar uma Wardzinha nesse Baron, viu, velho? Carinha de que eles podem querer aprontar lá. Olha o mid, olha o mid. A gente comprar a mid aqui agora também é bom. Quer vir, quer vir? Ó, MFM aí, vou dar insect. Você pega no R, você pega no R. Não é, paizão. Beleza, nosso combo. Start Baron, Start Baron. Não, vai ter que lutar nesse Baron, viu? O Rakan, o Xem vai ter TP. Pode fazer, pode fazer, pode fazer. Faz tudo, faz tudo. Faz tudo até o final, até o final, até o final, até o final. Acertei o Givian, acertei o Givian. Peguei, mata o Noc, mata o Noc. Quem que tá sendo pego lá atrás? Aqui atrás o Atrox com o Rakan. Atrox com o Rakan. Ficou louco, porra! Ficou louco! Opa, ficou louco, porra! Beleza. Puxa a mid. Puxa a mid e faz dragão, tá ligado? É isso. Isso. Ah, ela tá aqui, cara. Ela levou um chvinho, ela tá aqui. Não, não, não. Faz, só faz. Só faz dragão, guys. Eles que tem que ir pra cima, tá ligado? Faz legal. Puxa a outra mid, Zaya. Puxa a outra mid e depois sobe de novo. Mesma coisa. Ó o Gaby aqui, ó o Gaby aqui, guys. Ó o Gaby, ó o Gaby. Ficou louco! Ficou louco! Eu tenho os olhos, olha. Iiii! Caiu me stunando! Ele caiu me stunando! Não, não é pra si, uai. Tá, tá. Não precisa ultar não. Precisa ultar não, na real. Vai, vai. Foi só flash, tá bom? Tá bom, tá bom. Só vamos puxar bot mesmo, então, guys. Puxa tudo o bot aí. Dá pra dar dive nisso aqui, mano. Dá, dá, dá. Calma que ela vai limpar o wave. Tá vindo o teu wave, tá vindo o teu wave. Relaxa. Hakan, só o engage, Hakan. Só o engage, Hakan. Pode ir. Eu tô tankando a toni, suave. Boa, boa, boa. Tá bom, tá bom, guys. Puxa aqui tudo e leva. O Shane continua no top, tranquilo. Pega mais esse inib, hein. Pode pegar o inib firme, que eu já vou puxar o wave do mid. Aí daí, vocês já podem ir pro inib do mid, tá? Leva o inib e sai, viu? Leva o inib e sai. Leva e sai, leva e sai. Leva e sai. Vamos sair roubando a jungle. Sai roubando a jungle adulto. Cara, quer ficar aqui? Quer ficar aqui? Tem ward aqui na base deles? Espera o Hakan, espera o Hakan, espera o Hakan, espera o Hakan. Ele vai dar face check. Calma, calma. Não sai, não sai, não sai. Hakan, Hakan, Hakan. Ixi, precoce. Vamos nesse top, guys, mesmo então. Mas cuidado com o engage do Hakan, viu? Acabou o Baron, né? Acabou o Baron. Acabou o Baron. Acabou o Baron. Olha o Hakan sozinho, olha o Hakan sozinho. Voltar ele, ah, se liga, se liga. Se liga, se liga, se liga, se liga. Utei ele, utei ele, utei ele. Tem visão? Ai, não. Não, é mesmo, não teve range, não. Olha o give, olha o give, olha o give. Vem um daninho, cuidado, com cuidado, com cuidado. Tem que ajudar o nosso AD, tem que ajudar o AD, tem que ajudar o AD, guys. Joga, 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 bonitinho. Nossa, fiz caca. Utei o Shein, utei o Shein, utei o... Utei alguém, Shein, utei alguém. Hum, utei a... É vocês, é vocês. Ah, então baixa ali, baixa o Shein, baixa o Shein, baixa o Shein. Leva tudo, Shein. Caralho, o Atrox tá cozinhando buceta. O Atrox tá cozinhando. O Atrox, Atrox. Walsh. Walsh. É o Iaça, é o Iaça. Ah, é o Iaça, eu falei errado, falei errado. É GG, galera, vai dar GG, porra. Caramba, velho. Que seleção, mano. Eu fui carregado, galera. Vocês iam jogando a última play, que coisa horrorosa. Se não fosse esse time meu, eu tava lascado, dog. A gente montou um bom draft, guys, também, sem maldade, velho. Esse draft ficou insano, velho. Boa, rapaziada. GG. Boa, galera, boa demais. Se gostou aqui de ver o time do Kenzo ganhando contra o time do Given, já deixa seu like e um comentário, fechou?